Vamos agora, né, companheiros, a gente vai entrar aí numa discussão do nosso tema que está destacado aí no título. Vamos começar pelo momento Pig, né? PORN! Bom, o que acontece, né? Saiu essa coluna no Estadão falando também sobre justamente o encontro do Bolsonaro com os embaixadores. Nossa, isso aqui, companheiros, é daquela companheira, né? O Uriel sempre comenta... Como que é, Uriel? Eliane Tucanhete? Tucanhete? Tucanhete. Eliane Tucanhete. Tucanhete. Então, assim, ela dá o título assim, Embaixadores Ameaça ao Brasil... Embaixadores, dois pontos. Ameaça ao Brasil não é urna eletrônica, é o presidente da república. Então, como essas pessoas aí, como ela, desse jornalismo do Pig, tudo deles é ligado ao imperialismo norte-americano. Então, você tem lá Globo News, eu não sei nem por que o Estadão não mudou de nome, né? Poderia ser Big State, alguma coisa assim, né? Então, eles pegam e ela fez uma coluna onde ela praticamente faz uma demolição do Brasil, né? Para poder mostrar que o Brasil é uma porcaria. E aí, fazer com que os embaixadores ganhem protagonismo. O que a gente tem visto aqui? Ela pega e comenta. É que... Aqui, ó. Ela coloca o seguinte... A reunião de ontem, dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, foi mais um espetáculo lamentável e constrangedor, protagonizado por um presidente da república. Quer dizer, por um presidente da república. Que não tem a menor noção do seu papel e suas responsabilidades. Como já tinha demonstrado em inúmeras oportunidades, sobretudo na pandemia de Covid-19. O presidente combateu até máscaras, vacinas, enfim. Ela faz todo aquele espetáculo e colocando aí os embaixadores. Então, foram para conversar com ele e, segundo ela, foram maltratados. Porque ele ainda continuou falando da... criticando a tal das urnas eletrônicas. Então, aqui ela faz uma demagogia com a Liga da Justiça. Essa é a Liga da Justiça que estava no Brasil para fazer com que ele reconhecesse as urnas eletrônicas, que a democracia é um espetáculo lindo da natureza, que não tem nada de fraude, aliás, nada de problema. Desculpa, TSE, não era isso que eu queria dizer. Nenhum problema como esse. Enfim, companheiros, essa é a nossa tucanhede que o Uriel inventou esse nome aí. Eu não lembro dele ter falado. Mas é bom, hein, Uriel? Você podia registrar e ganhar dinheiro. Da vez que alguém falasse... Porque na Revolução vai ficar famoso isso aí. Ah, tá certo. Muito obrigado.